Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito mais que bem-vindos ao canal Ronaldo Oliveira e hoje um vídeo sobre Leonardo.ai, prometendo a comunidade que vai fazer para vocês o vídeo cumprindo a promessa. Pessoal, é o seguinte, vamos trabalhar com o rosto hoje para a gente tentar chegar mais próximo do realismo. Obviamente se trata de uma inteligência artificial, mas é para a gente utilizar os artifícios e recursos da ferramenta para a gente chegar em uma coisa bem interessante para redes sociais e afins. Bom, o primeiro passo que eu quero deixar bem claro para vocês, referente aos filtros que a gente vai utilizar e o que eu consegui melhores resultados e vou deixar o prompt para vocês aí abaixo na descrição, fiquem tranquilos, mas não pega agora não, eu preciso explicar algo muito importante para você ao longo do vídeo. Os melhores filtros para você trabalhar com o rosto aqui, para tentar chegar mais perto de um retrato realista, é o Deliberate 1.1, só que aqui é o seguinte, dependendo do que você colocar dentro da cena, ele sempre vai trazer uma conotação meio sensual assim, então se aconteceu alguma coisa estranha, vocês não reparem onde se apaga a imagem e refaz com outro tipo de formato, tá? Então ele tem uma conotação meio sensual, é normal dele aqui. Utiliza o Dream Shepard também para fazer teste, também está ficando legal para caramba e o Leonardo Select, está trazendo melhores resultados. O RPG 4.0 também dá legal em forma de desenho para criar uma historinha, a gente vai ver isso mais para frente também, fiquem tranquilos. Tá, Ronaldo, e como é que eu escolho os filtros? Se clica na setinha aqui, Select Custom Model. Então cada modelo é específico para um tipo de trabalho que você for fazer. Então, às vezes, escolhendo o filtro ou o modelo correto, fica muito mais fácil para você trabalhar com aquilo. Então antes de começar a criar uma arte, dá uma olhada depois, traz para português a página Traduz e veja o que cada modelo pode trazer de resultados para vocês. Para utilizar algum modelo aqui da plataforma ou da comunidade, que são vários filtros, basta clicar em cima dela, clicar aqui, ó, gerar com este modelo. Quando você clicar aqui, ele vai ser direcionado para a tua área de criação e vai estar aqui dentro para você utilizar esse modelo, gerando tuas imagens. Aí você clica na setinha para baixo, clica em cima dele, né? Ele vai aparecer aqui para você e começa a gerar as imagens. Vamos entender o contexto geral da coisa para ficar mais fácil na mente de vocês, então. Para a gente utilizar os prompts e os comandos para a ferramenta entender o que a gente quer, para você entender mais ou menos o aspecto deste modelo, comece com coisas simples. Então, por exemplo, eu não sei inglês, tá? Eu sempre utilizo o Google Tradutor. Pretty Woman. Vou pegar isso aqui. Comece sempre devagar, ó. Vê o que ele traz para você. Vamos colocar aqui. Vamos utilizar este modelo Deliberate. Vamos dar um gerar aqui. Enquanto isso, eu vou explicar uma coisa muito importante para vocês enquanto ele gera. Olha aqui, ó. A mesma imagem com o mesmo estilo. Já vou explicar para vocês também, tá? Esse prompt vai estar na descrição. Olha aqui. Ela tá com cabelo Chanel, tá com olhos verdes e tá com as roupas que eu pedi. Aqui chegou no consenso que eu queria. Aqui abaixo, ele deu o tom do cabelo, tá vendo? Só que o olho não ficou tão verde como eu queria. E aqui ela misturou os olhos com o cabelo verde. Eu não queria isso. Eu vou explicar porque é uma coisa muito importante que faz toda a diferença nos prompts também. Muito bem. Então, eu coloquei Pretty Woman aqui. Olha o que ele me trouxe aqui. Até parece do filme lá, né? O marido e a mulher. Beleza. Mas se eu colocar assim, Close Up, olha só a diferença. Pretty Woman, só para vocês entenderem esse primeiro contexto, vai ficar muito mais fácil na tua cabeça. Olha aqui, já me deu um Close Up e mudou totalmente o aspecto do rosto. Mas olha só que coisa mais bonita, cara. Tá vendo só os detalhes? Lembra que eu falei para vocês aqui então dos olhos verdes, do cabelo, preto, tal? Tá, muito bem. Este aqui é o prompt que eu estou fazendo aqui para o vídeo de hoje. Então, eu coloquei o Close Up, linda mulher francesa, cabelos preto, chanel. Se você tirar essa vírgula daqui dos olhos verdes e das roupas que ela está utilizando, por exemplo, ele vai começar a misturar a cor dos olhos com a cor do cabelo, a cor do cabelo com a cor dos olhos. Então, muito importante aos detalhes da imagem que você for utilizar, ver o posicionamento correto das vírgulas. Às vezes você fica tentando, tentando e só por conta desse detalhe, você acaba perdendo um prompt muito legal. Agora vamos lá então. Marinha da mulher, vou colocar aqui, Brasileira. Brasileira. Vamos construir aqui. Vou colocar cabelo preto longo. Olhos, eu vou deixar olhos azuis. Poupa dos anos, vou colocar os anos 80. Ruas do Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro. Aqui está um Close Up no rosto. Quando você não quiser um Close Up no rosto, querer com a paisagem, dando destaque para o corpo inteiro da mulher, você tira esse Close Up. Vamos pegar isso aqui então. Eu vou explicar uma coisa bem interessante para vocês agora. Referente a um parâmetro que eu encontrei aqui também, que vai te ajudar bastante. Vamos colar esse prompt aqui. Vamos ver que ele sai de resultado. Olha só, esse prompt que eu vou deixar para vocês aí abaixo, está com esse RealX Vision, que é visão realista, 1.4 e o Better Vai. Demorou para eu encontrar esse parâmetrozinho junto, junto com esse modelo para trazer melhores resultados para a gente aqui. Então com esse prompt que eu vou deixar, você pode mudar toda a paisagem completamente. Vamos dar um gerar aqui. Outra coisa que a gente pode trabalhar aqui também é aqui. Em vez de Close Up, a gente coloca aqui Side View. Já vai dar um outro aspecto totalmente diferente para a nossa imagem já. Ou seja, pegando o rosto de perfil. Então vamos esperar ele gerar aqui para a gente. Olha só o primeiro resultado aqui do nosso prompt. Está vendo só? Olha que lindo, cara. Então dá para você trabalhar com rostos de forma bem detalhada, bonito, cara, tranquilo. Esse é o primeiro filtro. A gente vai testar nos outros filtros também. Então eu vou apagar isso aqui agora. Vou colocar aqui. Vamos colocar um Side View e vamos dar um gerar. Então eu tirei o Close Up e dei apenas um rosto de perfil de lado. E vamos ver se ele traz para a gente. Então você pode trabalhar com as roupas. Olha só que coisa interessante. Vou dar mais uma dica para você nos prompts também. Para colocar um estilo de roupa específico. Para ficar mais legal também. O Outfit. O Outfit é um comando que você pode colocar uma vestimenta de forma geral também. Se acontecer isso daqui uma vez ou outra, é perfeitamente normal. Você deleta essas imagens que ficam duplicadas aqui. Faz parte do filtro também. E aqui ela já trouxe a visão de perfil desta mulher. Está vendo? Com as mesmas características. O mesmo tom de roupa. O mesmo formato do cabelo comprido. Tá? A cor dos olhos também. E trouxe ela de lado aqui. É com um aspecto bem diferente para a gente. Tá, Ronaldo. Se eu não quiser esse deliberante. Se eu quiser testar em outro filtro. Como que eu faço? Vamos pegar aqui, por exemplo. O Dream Shepard 3.2. E vamos dar um gerar nessa mesma imagem aqui. Enquanto ele gera. Eu vou modificar isso aqui também então. Vamos pegar isso aqui ó. Vamos mudar esse prompt aqui. Vou colocar só desta maneira aqui. Para a gente ver o que acontece. Vamos mudar aqui. E pegar o rosto de homem agora. Para ver se a gente consegue algum resultado diferente. Olha mudando o filtro aqui. Como ele já deu um aspecto mais cartunesco. Então cada modelo vai trazer um aspecto. Então com certeza absoluta. Com os parâmetros que você passar. De vestimenta, de cabelo, de olhos. Com certeza você vai encontrar algo bem interessante. Tá vendo que tá o rosto de perfil. Olha que lindo cara. Olha a cidade lá atrás. Muito bonito. Vamos colocar aqui o do nosso rapaz então. Para ver o que acontece. Com o rosto diferente. Vamos colocar aqui. Vamos voltar para o Deliberate 1.1. Vamos dar um gerar e vamos aguardar. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha que legal. Olha que atua atrás. Olha o desfoque da imagem. Então o próprio modelo ele te traz. Esse tipo de contexto já. O estilo outfit é o rasta. Um jovem rapaz de 25 anos. Vamos ver se ele vai pegar o close-up certinho. Lembrando. As vírgulas são muito importantes. Eu fiz de forma proposital aqui para vocês. Para ver se os resultados vão ficar totalmente diferentes. Então mudamos o ângulo do rosto. Mudamos o estilo da roupa. Vamos gerar com o Deliberate mais uma vez. Então esses são os modelos que mais fazem resultados para mim aqui. Deliberate. O Dream Shepard. Também utilizo o RPG 4.0. Que fica legal também. Dependendo do estilo que você estiver buscando. Com o rosto masculino. Essa mulherada reclama aí. Você coloca o rosto feminino. Coloca o rosto masculino. Está aqui. Está aqui. Está aqui o rosto. Porque está em close-up. Não está mostrando toda a roupa dele. Então você quer mostrar a paisagem. Com o tipo de vestimenta. Tira o close-up. Está certo? Tira o close-up. Vai aparecer toda a cena para você. Quer rosto bem de pertinho? Coloca o close-up. Agora eu vou tirar o close-up aqui. E vamos testar isso aqui. No RPG 4.0. Para ver como fica. Para vocês verem a diferença. Tirei o close-up aqui. Está vendo só? As vestimentas rasta. Da forma que eu pedi. Olha aqui a torre Eiffel lá atrás. Toda a paisagem. Legal. Show de bola. Então assim que a gente trabalha. Em formatos diferentes. Olha quanta coisa para vocês no Prompte hoje. Vamos colocar aqui agora. Vamos fazer assim para fechar. No rosto. De uma mulher. De uma mulher. De 50 anos. Com cabelos grisários. Vamos ver se vai ficar legal. Roupas dos anos 90. Óculos escuros. Uma tarde de verão. Uma tarde de verão. Vamos colocar para ver o que acontece aqui. Vamos utilizar o 1.1. Para vocês verem que dá para fazer coisas bem legais aqui. A tua criatividade é o limite rapaziada. A tua criatividade é o limite. E paciência de tentar. Que tem vez que você gasta todo o crédito. E não consegue chegar em uma imagem. Que você gostaria. Então a partir desse Prompte. Você pode colocar luminosidade. Você pode brincar com pop art. Pode brincar com cyberpunk. Brinque com os estilos à vontade. Quando você começar com estilos. Aqui dentro do Leonardo.ai. Nas outras. Pode colocar o estilo aqui na frente. Tá? Arte digital. Estilo cyberpunk. Arte digital. Estilo cyberpop. Pode brincar à vontade. Divirta-se. Olha aqui cara. Certinho. Óculos escuros. Cabelos grisalho. Mulher. Com essa faixa etária. Parece real cara. Essa imagem. Não parece real. Olha só cara. Que detalhes. Detalhes das rugas. Dos olhos aqui também. Dos lábios. A expressão facial. Muito bonito. Pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Então. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Aproveitem bem. Se ficou alguma dúvida. Perguntem para mim abaixo. Podem perguntar cara. Com educação. A gente bate um papo. Civilizadamente. Dentro do campo das ideias. Se você não gostou de alguma coisa no vídeo. Pode comentar também. Eu sou um cara de mente muito aberta. Mas eu nunca vou meter o pé na tua porta. Certo? Se você meter o pé na porta. E vem com uma educação. Muitas vezes eu excluo. Te bloqueio do canal. Pronto. Acabou. Vou ficar perdendo meu tempo. Mas muitas vezes. Quando é ofensivo. Eu respondo. Porque as vezes a pessoa está frustrada com alguma coisa. A gente pode bater um papo. Tudo bem? Sem problema nenhum. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Que as bênçãos de Jesus. Sejam derramadas no telar. Nesse exato momento. E até amanhã. Com mais um vídeo. Aqui no canal Ronaldo Oliveira. Muito obrigado. Pela colaboração de todos vocês. Que estão ajudando o nosso canal a crescer. Deus abençoe grandemente. Forte abraço. Tamo junto.